Olá, preciosas, lindas e maravilhosas! Bem-vindas a mais um vídeo, gente! Iniciando aqui mais um vídeo com vocês, hoje nós vamos abrir recebidos pagos. Tá cheio de recebido aqui em casa, que eu comprei, deixei acumular pra mostrar tudo de uma vez. E aí chega tudo lá na minha amiga, né? E aí pedi pra enviar tudo pra cá hoje. Tem coisas que eu nem lembro mais o que foi, porque demorou pra chegar, mas enfim, né? A gente tá finalizando o enxoval dessa princesa aqui, que já está a caminho, graças a Deus, né? Esse mês a Zaya nasce. Também tem coisinhas minhas, né? Que chegaram. Comprei camisola também. Falando dela, ela tá aqui chutando. Mexe o dia todo, graças a Deus. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Também vou levar vocês em mais um vlog. Se você gosta desse tipo de conteúdo, Zaya, já deixa o seu like, e se inscreve no canal, eu tô chegando agora. E bora lá pra mais um vídeo. Não é brinquedo não, viu? Olha isso aqui. Eu tô muito grande. E ela tá mexendo, gente, de você conseguir pegar assim, ó. Às vezes ela coloca aqui o pezinho. A gente consegue pegar no pezinho dela. Né, vida? E olha que maravilhosa. É a maravilhosa da mamãe. Ai, gente. Ô, é a Pepe chamando na porta, porque eu fechei a porta, porque tá barulho. Vou abrir aqui pra ela. O que foi? Vai dormir, não? Você não vai dormir, não? Ó, quem tá aqui, dá um oi pras preciosas. Fala, oi preciosas, lindas e maravilhosas de mamãe. Não querem dormir, gente. Agora é tardezinha. Queria que ela tirasse uma soneca. Já não quer saber, não. Não quer saber de dormir. Aí dá umas 6, 7 horas da noite e ela quer dormir. Aí não pode. 6, 7 horas da noite não pode. Vou juntar tudo pra gente abrir. O Pepe tá aqui pulando na cama. Ó lá. Ei! Colocar as coisas aqui. Gente, olha o tanto de coisa, ó. Um pacote. Dois. Tem coisa que quer, né? Ah, Pepe tá tirando tudo, ó. Pepe, devagar, Pepe. Ui! Devagar pra não quebrar. Mais. Mais. Ó, mais. 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 Tá bom. Tem só esses aqui, ó. Tá bom? Tá bom certo? Tá bom? Ó, gente, foram esses aqui, tá? Viram ali que tem um cesto, né? Tava louco pra ver esse cesto. E é isso, gente. Ó, tem caixinhas aqui. Pacotes. Vou ajeitar aqui vocês pra gente abrir juntinhas. Gente, sentei aqui. A Júlia tá gravando pra mim. Ui! Ela vai me dando as coisas. E aí a gente vai abrindo. Tô com uma tesoura aqui. Coloquei a perna assim porque é mais confortável, tá? Relevem. Vamos lá, vamos começar por qual, Júlia? Por isso. Isso aqui. Vamos ver o que é. Tcham, 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 tcham. É, gente, já começamos pela camisola. É um tesoura, não pode. Pode, mamãe. Ai, que linda. Ai, aquela, uma longa. Olha que linda, gente. Nossa, que linda. Linda, 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 ó. Aí as costas dela é assim. Nossa. Essa aqui, ela não é de amamentação. Assim, ó. Ela não é de amamentação, tá? Eu não escolhi aquela de botãozinho. Eu escolhi a normal. Porque é só baixar a alcinha. Essa aqui também é bem simples. E eu achei ela tão bonita, ó. Preta. Pra usar. E o pano dela é bem gostoso. Deixa eu ver. Né? Nossa, que delícia. Bem fresquinho, gente. Aí tem regulagem, ó. E é isso. Qual que é o próximo? O próximo é esse. Vai abrir comigo? Não. Ó, o peitinho. Ó, gente. Vamos abrir esse aqui agora. Ah, o peitinho. Ah, é a pantufa. Eita, que eu tô escolhendo tudo em ordem. Ah, o peitinho. Comprei uma pantufa, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Papá. Fala que legal. Papá. Vem bem embaladinha. Ai, que linda. Só eu mesmo. Eu peguei essa aqui que é toda peludinha. Quer ver? Ó, gente. Toda peludinha. Bem confortável. Linda. Guitinho. Embaixo é um chinelinho mesmo, ó. E não cai. Tá vendo que é antiderrapante. E em cima ela é toda cheia de pelo pronto. Mais? Que curioso pra saber. Qual que é esse aqui? Eu acho que vai dar dar agora, hein? Outra camisola. Eita. Eee. Vamos abrir? Essa aqui é bonita, gente. Deixa a mamãe mostrar? Olha, gente. Essa camisola aqui, linda. Nossa, é parecida com uma que você tinha. Só. Tô achando ela grande, hein? Pedi G, gente. Porque... Ai, mas o banho fica soltinho, né? Sim, fica confortável. É. Muito grande. Eu acho que não vai ficar legal. O peito. Essa parte aqui muito grande. Errei, gente. Fui moleca. Mãe? E essas gírias aí, mãe? Vocês que estão falando essas coisas, eu escuto, viu? Ai, ai. Errei, fui moleca. Isso que dá ter filhos shoppings? Shoppings. Ah, isso aqui é de casa. Eu comprei um jogo de talher. Tava precisando, gente. Falei que tinha coisa que eu comprei há muito tempo. Ó. Garfo, faca, vem... É, vem seis peças em cada. Tem o de sobremesa. Mostra. Isso. Bem simplesinho, gente. Ó. Mas é bonitinho. Eu queria assim, de cabinho de ferro. Mais. Mais? Só não vai tirar daí, tá? Esse. Agora é esse. Gostou desse daí? Por mais que ela fica entertida agora. Porque... Tá numa afobação. Meu Deus. Quase que eu cortei o negócio. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui, gente, ó. É o negócio da comanda, não é? É de colocar a roupinha da neném na mala. Uhum. É. Ó, gente, pra fazer a malinha maternidade, bem simples, se eu não me engano. Pega uma só pra ela. Ó, gente, aí aqui é de zíper. Tá vendo? Eu peguei o mais simples que tinha, porque isso aqui quase não usa depois. Mas pra gente organizar. E aí, primeira troca, segunda troca na maternidade, sabe? Ih, caiu ali no chão, mas depois eu pego, ó. Vem cinco. De cada. Acho que eu paguei dezenove reais. Não é assim? Baratinho. Agora é esse. Vou abrir. Aham. Ó, gente, mais uma camisola. Ela vem a camisola. Essa aqui já é de amamentação, ó. Ela tem o negocinho, tá vendo? Isso aqui eu não sei como que é. Assim, ó. É um tiquizinho. Aí a ursinha também é regulada. Linda, né, essa cor? E ela não é longa, gente. Ela é curtinha. É. E vem o Robin dela. É o Robin que fala, né? É. Aí você joga o Robin por cima. Olha que linda, gente. Nossa, eu amei essa cor. Quando eu for te ver no hospital é pra você estar usando essa. Muito linda. Ó. Que show. Gente, essas compras aqui são todas da Shopee, tá? Acho que eu não falei isso. Mas eu comprei tudo na Shopee. Isso. A cara da... O que é que é essa cara? Ah, não, mãe. Depois tem que dar um zoom na cara da Pérola. Outro Robin. Ó, esse aqui eu comprei pra usar em cima daquela ali. Peraí. Achei lindo esse Robin. Mas eu não sabia como que ele era pessoalmente. Eu gostei dele na foto, mas às vezes muda. Vamos ver se mudou muito. Que lindo. Ele é como eu queria. Olha isso, gente. Olha que lindo. Eu achei muito bonito. Ó, tem dois botãozinhos aqui. Nossa. Ele tem elástico na lateral. Que lindo. E aqui no ombro ele tem esse negócio aqui, ó. Fofinho. Tipo uma espuminha. No ombro. Aí dá pra usar tanto com a comprida preta. Tanto com essa aqui mais curtinha. O paninho é bem gostoso. Não é uma seda. Não sei. É... Tá com sono, mas não dorme. Ela luta contra... Tá falando de mim, mãe? Tá falando de mim? Ela luta contra o sono. Eu gostei da camisola, gente. Eu acho que a camisola acabou. Eu acho que só foi essas. Tem mais? Tem esse. Tem esse. Tá morrendo de sono e não dorme. Deita lá, Pepe, no travesseiro. Deita lá no travesseiro. Deita, meu amor. Isso, minha vida. Gente, vamos pra outro. O que será este aqui? Ah, o tapete da Zaya. Comprei um tapete simples. Peguei uma promoção relâmpago. Meia noite. E paguei baratinho nesse tapete. R$24,00 eu paguei nesse tapete. Caraca. Ai, que lindo. E ele é muito mais caro. Ó. Olha que rosa lindo. É porque na câmera ele tá mais claro, gente. Mas ele é um rosa. Na câmera tá um rosa bebê. Sabe? Mas ele é um rosa bebê. Ó, a diferença. É, pouca coisa. Tá mais branco na câmera. Aqui ele é onde tem uma pante, ó. E aqui o pelinho dele é bem gostoso. Bem alto, né? Sim. Nossa, gente. Eu amei esse pelo preço que eu paguei. Arrasei, hein? Eu vi a promoção relâmpago. Tinha um minuto e meio pra comprar. Um minuto e meio... É pra Aline. Um minuto e meio eu fiz a compra. Arrasei. Vai ficar lindo aqui. Qual que é o próximo? Agora temos caixas. Vamos abrir esse daqui agora. Tchan, 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 tchan. O que será, Pepe? Curiosa. Caixinha organizadora. Que eu peguei, gente. Passa pra cá. Ó. Pra colocar na cômoda. E aí a gente vai organizando as coisinhas aqui dentro. É menor do que eu pensei. É bem pequenininha. Vamos ver esse aqui agora. Tchan, 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 tchan. Ah! É o porta-higiene. Isso. Ah! É o porta-higiene, ó. Vai colocando ele em cima pra mim. Aqui tem um. Nossa, gente. Ó, vem bem embalado porque é porcelana. E aí pode quebrar. Não, não pode brincar com a tesoura. Ai, que lindo. Bota ali o outro, Ju. Olha, gente, que lindo. Dá tampa marronzinha. Ó. Mais um. Mais um. É! A mamãe também fez assim o seu enxoval. Comprou um monte de coisa pra você. É. Ó, mais um. 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 Três. Acabou. Olha que lindo. Gostou? Para botar a tampa. A tampinha de madeira. A gente peguei bem simples assim, ó. Mas eu achei tão fofo, é? Olha que lindo. Que lindo. Que lindo. Tá vendo? E esse daqui, ó. É de colocar água. Água? Para molhar o algodão. Ó. Molha o algodãozinho aqui. Aqui guarda cotonete, algodão. Tá vendo? Uhum. E aqui é assim. Ah, isso aqui é a luminária da Zaya. Ué. É a luminária. Cadê a tesourinha? Ela tá falando lua. Vamos ver a luminária. Gente, olha que linda. Nossa. Olha que coisa linda que eu comprei pra Zaya. Pra deixar ali em cima. Gente, que coisa linda. Ela é linda. Depois eu vou ligar pra vocês verem. Tá vendo como é linda? Não. É a lua. Ela tá falando da lua. É a lua. É? É a flor. Vou guardar aqui de novo, tá? Depois eu mostro pra vocês ela ligada, tá, gente? Vamos ver o próximo. Agora, gente, isso aqui é o sexto que eu comprei. Fico com medo de ela jogar no chão. Vamos ver como que é. Pega o Manuel aí do chão. Manual, mãe. Manuel. Ó, aqui tem o Manuelzinho. Primeiro, abre a caixa. Segundo, bota esse daqui com o buraco. Esse aqui com o buraco. Ah, tá, é linda. Aí vai ficar o formato certinho. Ó, gente, tem tipo o encaixe lá no fundo, ó, que ela tá colocando. Isso. Aí, depois que encaixa, vai o ferrinho. Acho que é esse ferrinho aqui, ó. Ó, gente, colocou o saquinho. Aí, agora ela põe a tampa. Olha que gracinha. Aí, pra combinar com os potinhos... Cadê a tampinha? Aqui. É isso, bota ali no cantinho, Ju. Gostou, fila? É bonito, fila? É bonito. Gente, agora, o recebido que eu tenho pra mostrar pra vocês é da Jaque, da família Chicletinho. Vou mostrar já nesse vídeo, né? Porque aí eu já mostro todos os recebidos. E a Jaque, pra quem não conhece, já falei dela aqui no canal. Ela é maravilhosa. Tem uma família abençoada. E ela mandou um mimo pra Zaya e pra Pérola também. E aí, eu vou abrir juntinho com vocês. Também ainda não vi. Mas! E a Jaque, ela acabou de ganhar neném. Tem uma semana já? Por aí. Vou deixar aqui na descrição o canal da Jaque, pra você ir lá conhecer. Ver o parto dela. Gravou tudo pra vocês. E nasceu o Joaquim, gente. Que gracinha. Olha o Pepe. Gente, é um lacinho e um sapatinho pra Zaya. Olha isso! Que lindo! Que lindo, gente! Olha, mamãe! Rosinha, a coisa mais linda. Ai, gente, eu amei. Amei, amei, amei. Mais? Mais. Vamos abrir mais. Tem mais aqui, ó. O da Pepe! O da Pepe! Ela falou que ia comprar uma boneca pra Pepe. Por isso que eu sabia que era da Pepe. Jaque, eu amei. Nenê! Nenê! Você gostou, filha, do nenê? Nenê! 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 Você quer que tira? Vamos abrir, já. Aham, aham, aham. Olha! Cheira, cheira! Cheirosa, filha! Que linda, Pepe! Que linda! É! Que linda, muito preciosa. Mostra, mostra, mostra aqui como que é a boneca, assim, ó. Vira neném, assim. É! Que linda! Parece você, mas é linda. E eu vou ver o restante aqui. Tem mais coisa aqui. Jaque, ela voltou, tá vendo? Já que ficou pensando, será que ela vai gostar? Ela vai, sim. Ela é uma boneca. Ela fica neném. Neném. Quer mais? Gente, tem um conjuntinho. Pra Zaya. Olha isso. De elefantinho. De elefantinho. Com uma calça, gente. Toda funfundinha. Que linda. Olha a parte de trás, mãe. Um lação. Gente, eu não acredito nisso, não. É muito linda. Olha isso, gente. Que perfeição. E bota o sapatinho. Pega o sapatinho ali, Ju. O sapatinho. Olha, o sapato e o laço. E o laço. Fala sério. Olha isso. Eu tô no look pra passear com a minha mãe. Tô no look, Zê. Meu Deus. Muito fofo. Eu amei, Jaque. Amei, de verdade. Muito, muito obrigada. E ainda tem mais um ali. Vamos pegar. Não, esse aqui, ó. Gente, ela pediu pra eu escolher. Que é o cartão de vacina. Com o nome da Zaya, personalizado. Olha isso, gente. E tá cheiroso também. Tá. Cheirinho de mamãe e bebê. Cheirinho de neném. Que coisa linda. Com o nome Zaya, Melissa. Olha que lindo. Caderneta de saúde, gente. É muito chique, não é? Cheio de flor. Fala se Zaya não tá chique. Olha isso, titias. Olha. Caderneta da criança e menina. E o nome da minha princesa. Olha que serinho gostoso. Que tá isso aqui? E aqui atrás, ó. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá. Salmo 127, 3. Lindo, perfeito. Obrigada, Jaque. E ainda tem mais um, tá? Pro pé chamando. Ó, gente. Tem mais um. Esse aqui é personalizado também. Mostrar pra vocês. E que coisa mais bonita. Aí tem a roupinha. Aí tem a roupinha. E tem também... A naninha. De elefantinha. Olha isso, gente. Que coisa... Ai, que coisa linda. Com o nome Zaya Melissa. Com o nome Zaya Melissa. Olha isso. Que coisa linda. É lindo demais. Fala sério. Com a cara da Zaya. Olha. Aí aqui você gruda a chupeta, ó. Tá vendo? Vem um botãozinho. E atrás ela é cheia de elefantinho também, ó. Lindo. Eu amei. Amei. Amei, amei. Como eu falei pra vocês... Ó, Jaque. Eu amei. Como eu falei pra vocês. A Jaque também tem o canal. Ela tem um Artuzinho. Agora nasceu Joaquim. Ela é casada. Mostra lá o dia a dia dela também. A rotina dela. E como eu disse. Tem uma semaninha que ela ganhou neném. Então vão lá no canal. Pra vocês acompanharem tudo, tá bom? Deixa like lá nos vídeos dela. E é isso, gente. A Jaque é maravilhosa. A gente conversa bastante pelo WhatsApp, pelo Instagram. Enfim, né? A gente tá sempre trocando aí as nossas ideias maternas. E eu amei, Jaque. Muito, muito, muito obrigada pro seu carinho. Amei tudo. Gratidão de verdade. Deus abençoe essa nova fase da sua vida. E Joaquim vai ser amiguinho de Zaya, né, Júlia? Sim. A gente sempre fala isso pra eles. É, eles vão ser amiguinhos. E link aqui na descrição, tá? Corre lá. Antes de sair desse vídeo, corre lá. E já deixa lá. Vim pela Aline. Deixa uma mensagem de carinho pra Jaque. Ela tá no puerpera agora. E ela quer, né, receber carinho, conforto. Então eu espero muito que vocês vão lá. E deixem seus coraçãozinhos lá também. Tá bom? É isso. Agora, acabou, Júlia? Acabou. Acabou, gente. Com a balanceira aqui. Vou juntar tudo pra fazer um resumo aqui pra gente, tá? Só pra resumir aqui então, né, o recebido, ó, aqui da Jaque. Coisa linda. Mandei mensagem pra ela agradecendo já também. Aí, aqui atrás, ó, o kitzinho de higiene, mostrar melhor pra vocês. Lindinho também, bem simples, né? Aqui a luminária. Quando eu ligar, eu mostro pra vocês. É, as caixinhas organizadoras. Aqui os saquinhos. Talheres. A bonequinha de pepé também, né? Que a Jaque deu. Aí, aqui, ó, os talheres. Aqui a pantufa, as camisolinhas. Já tá tudo aqui. Acho que tá faltando, gente. Eu lembrei, tá faltando chegar uma. Tem mais uma, viu? Que eu comprei. Porque, como eu tô grande, né, agora, olha o tamanho. Aí, as que eu tenho em casa, gente, é pequenininha. Não dá pra usar, sabe? Vai ficar muito curta. Então, eu investi mesmo em camisola, tá? Até porque até em casa mesmo é mais confortável, eu acho. E aí, ó, o tapete e aqui o cesto. Tá? O cestinho também achei lindo. Acabou de anoitecer. A imagem tá até diferente, né? Que anoiteceu, gente. Mas, eu amei. E é isso. Eu vou guardar as coisas e continuo com vocês, tá? No dia seguinte... Tô indo agora ali no centro. Comprar as coisinhas de higiene da Zaya, que eu ainda não comprei. Então, eu tenho que pegar sabonete líquido, escovinha de cabelo, essas coisinhas. Algodão. E eu vou lá, porque por aqui tá muito caro. E eu vou aproveitar, que hoje eu tô bem. E eu vou lá pra finalizar essas coisinhas que tá faltando. Acabei de arrumar aqui a bolsa da Pérola. Uber tá chegando. E bora lá. Vou levar vocês comigo. Acabou de chegar. Uber. 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 Gente, acabei de chegar aqui no armarinho, eu vim primeiro pra dar uma olhada nos preços. A Júlia foi ver se tem um carrinho pra colocar a bebê, pra gente não ficar com ela no colo, né? E aí, vou dar uma pesquisadinha aqui. Né, Pepe? Quase perdeu a sandalinha ali, tava na rua. Deixou cair, a sandalinha é a moça que avisou. Ela vive perdendo o pé de sandália de chinelo. Carrinho aqui. Pepe, Júlia, Roberto, já deu um oi. Ainda não. Oi, meninas. E aí, gente, tô aqui nessa sessão, ó. Tem vários produtinhos. Vou dar uma olhada se tá compensando, como que tá os preços. Ó, essa linha da Dolph tá R$14,50. Aí tem da Johnson. Esse aqui é o grande, ó, 400ml por R$16,90. Tem de camomila. Ai, tem um talco pequeno. Olha como o talco é caro, gente. Antigamente era tão baratinho. Agora aumentou bastante. Tem, assim, ó, o menorzinho da Johnson. A gente encontrou uma preciosa ali. Ela disse que acompanha desde a Pérola no hospital e tudo mais. Tem uma bebê de um ano e nove meses, linda. Eu não gravei, né? Porque tem gente que não gosta, eu não sei. Eu nem perguntei, na verdade. Mas é tão gostoso encontrar vocês, assim, na rua. Eu amo. O que a gente tá fazendo na parte de material? É, vamos sair dessa parte. De material. Já vim aqui semana passada. Gente, já saímos do Armarinhos Fernandos. É, Fernando que fala. É, a gente não pegou nada lá, não. Eu vou na perfumaria. Uma grande aqui que eu gosto. E eu vou uma pesquisada lá também. Lá não tinha da Mostela. Eu queria da Mostela também. E a gente encontrou a dona Edna, uma seguidora. Ela tava na porta aqui do Armarinhos Fernandos. Uma fofa, gente. E é isso, gente. Aqui, ó. Meu bed feels just like cobblestone. Oh, oh. Why did she go? Oh, oh. Was I supposed to know that she'd leave? Was I the naive to think that she'd be the one? Oh, oh. Why did she go? I met her back in 2005. It was her crooked little smile that caught my eye. Time went by and it was her and I. She promised me... Parada obrigatória. Comer uma batata aqui rapidinho. Vocês sabem que a gente ama. O Pepe tá ali, ó. Tava na cadeirinha aqui, gente, de neném. Mas ela não quis. Quis sentar ali do lado da Ju. Comendo aqui pra gente ir lá na perfumaria. Gente, eu vim aqui pegar um chinelinho pra Pérola. Que ela tá precisando. Peguei isso aqui. Olha que gracinha. Da Magali. Magali Baby. Já vou até botar no pezinho dela. Que ela tava só de sandalinha. Aqui. Ah. Aí... Nossa, não foca. Ai, eu tô aqui na Gabriela. A Júlia tá ali com ela. E daqui a gente vai pra perfumaria. Colocando no pé já o chinelinho. E ela veio grudada, gente, nesse copo com o garfo na mão. Não larga por nada. Não. Não. É, pois é. Olha o perigo. Tira a Júlia. Olha a Júlia. Dá pra irmã, meu amor. Gente, ela não quer soltar esse garfo. Meu Deus. Sim. Colocou o chinelinho? Ficou bonito? Ficou lindo. Gostou? Tá linda agora. Tentar tirar a gente dela, que tá perigoso. Quem disse que eu consegui pegar? Ela ainda tá segurando esse copo e esse garfo. Mas o garfo tá segurando. Meu Deus. Agora vamos lá, né? Tá bem que vai darzinho. Tentar tirar da mão dela sem ela perceber. Que coisa linda. Agora a gente vai lá na perfumaria. Gente, eu nem mostrei pra vocês, mas eu vim aqui nessa loja de neném. E aí eu peguei algumas coisinhas. Peguei mamadeira. Peguei escovinha de cabelo. Vou pegar agora uma lixeirinha. E isso, essa mesmo. Vou pegar uma lixeirinha que eu vi a coisa mais linda. E ainda não fui na perfumaria, mas eu vou agora. Aqui tem muita coisa linda. Olha que linda, gente. Aí vem a tampinha. Um lixeirinha simplesinha, mas linda. E aí em casa eu mostro pra vocês, tá? O que eu tô pegando aqui. E é isso. Tô aqui na perfumaria. Olha a variedade de coisas, gente. Muita coisa. Tem esse aqui da Eudora que eu queria sentir o cheirinho. Tá R$32,90. É gostoso, né? Sim, é uma delícia. Ele é bem levinho. Olha que bonitinho. Eita. Ai, que lindo. Platinha, né? É o que, será? Eu acho que é o kit. Mini Colônia. Ah, é Colônia. Olha. Aí vem a Colônia. Esse aqui é pra testar. É cheiroso? Deixa eu ver. É. Cuidado com o meu machucado. Nem vem. Ai, gente. Uma delícia. Cheiroso? Deixa eu ver. Cheirinho de... Hum! Cheirinho de banho tomado. Isso. Delícia. A gente vai olhar. E aí ela tá bem doadinha. Ela tá aí pra rua. E aí eu vou pegar e em casa eu mostro pra vocês. Alguns momentos depois... Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like a cobblestone. Oh, oh. Why did she go? Oh, oh. Was I supposed to know that she'd leave? Was I tonight if to think that she'd be the one? Preciosa. Ah, estou em casa. Já tomei um banho. Dei um banho na pérola. Na verdade, tomei banho com a pérola. E agora eu tô tranquila. Que eu tava com as pernas doendo aí. Eu deixei cair água. Sentei um pouquinho também. Porque eu fiz uma caminhadinha e o pé já inchou. E agora vou mostrar aqui pra vocês o que eu peguei lá. Eu sei que tem gente que fala ali. Você precisa parar, você não para quieta, fica pra lá e pra cá. Por isso você tá cheia de dor. Por isso que não sei o que. Mas ó, deixa eu falar. Eu não tenho quem faça. Eu preciso fazer. Vocês acham que eu não queria? Tá deitadinha na minha cama, gente? Ficar de boinha agora nessa reta final? Queria. Mas não dá. Se eu não fizer, não tem quem faça. Preciso, sabe? E é em questão de tudo. Não é só em questão das coisas da neném. É questão de tudo. Tudo aqui depende da Aline. E aí a Aline não pode parar, né? Mas eu faço tudo assim, sabe gente? Eu vejo que eu tô bem. Aí eu vou. Hoje eu vi que eu tava boazinha. Eu fui. Se eu tivesse ruim. Igual eu tava sábado. Não tinha nem sa... Sábado eu nem saí de casa. É isso. Agora eu tô bem fresquinha. Vocês viram o tamanho desse barrigão, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu quero começar mostrando pra vocês. É... Dessa sacola aqui, tá? Que eu peguei lá na perfilaria. Quando meus bebês nascem, eu não uso lencinho umedecido. E aí o que que eu faço? Eu pego essas bolinhas de algodão. Eu vendo umas bolinhas. Aí eu abro. Molho na água morna e limpo o bebê. Então eu peguei já esse pacotão aqui. E é o que eu uso a princípio, tá? Aí depois eu vou testando se usa lencinho ou não. Aí eu peguei dois pacotes desse aqui da Fisher-Price. Nunca usei essa marca. Vai ser a primeira vez. Mas é mais pra frente pra usar na Zaya. Na Pérola eu fiz a mesma coisa. Eu comprei essas marcas assim. Puppers, Turma da Mônica. Essas marquinhas melhores, né? E fui testando. Depois eu usei aquelas marcas mais baratinhas pra ver se ela tinha alergia. E aí, hoje em dia, a Pérola usa esse daqui, ó. Comprei esse pacotão pra ela. Esse vem 120 unidades. E aí eu acho bem mais econômico, sabe? Hoje em dia ela usa esse. Então com a Zaya vai ser a mesma coisa. Comprei esse. E vou comprar outras marcas também. Ela tem da Pampers também, que ela ganhou da Josie. E ela também tem esse. Aí depois, né? Passar os meses, eu testo e vejo se ela pode usar assim também. Peguei também esse Johnson recém-nascido. É um sabonete líquido. Gente, o cheiro. Nossa. Eu ouvi falar que era cheiroso. Mas eu... Nossa. Não sabia que era tanto. Eu amei, amei, amei de verdade. E peguei ele. Eu queria da Mostela. Mas eu não encontrei. Vou ver se eu encontro. No site da Amazon. Eu acho que lá eu encontro. Aí aqui eu comprei o da Johnson. Sabonete hora do sono. Eu gosto de comprar esse daqui. Pra fazer a rotina noturna. E o cheirinho é muito gostoso. E aí eu faço a rotininha da noite usando esse. E esse aqui eu uso de dia também. Eu vou levar pra maternidade. Cotonete. Não comprei aquele cotonete da pontinha, sabe? De neném. De neném não, né? Que as pessoas usam pra neném. É. Não sei se é pra neném. Peguei desse daqui porque eu acho que não tem necessidade de ter pego aquele. Aí esse aqui é do comum mesmo. O que mais? Ó, na outra lojinha eu tinha comprado esse baldinho. Só que é uma lixeirinha, tá? Ó. Que graça, gente. É daquela marca, é... Quase o tio. Uma marca boa. E olha que graça. Eu achei lindos os desenhos, né? É um rosinha chá, né? Que é um rosinha bem delicado. E é a... Entra na paleta das coisinhas da Zaya. Até o preço aqui, ó. R$29,90. Comprei na Luquinhas Baby. Essas coisinhas aqui que eu vou mostrar agora. Eu já tava no caixa na hora que eu vi a lixeira. Mas, enfim. Aí eu peguei esse kit de meinha, tá? É... Meinha nunca é demais, gente. Ah, esse aqui dei em três. Tava R$9,99. Peguei esse aspirador nasal. Que ele é aquele... É... Que você põe um lado no nariz do neném. E o outro você suga com a boca. É... Bastante gente tá falando bem, né? Desse aspirador. Até os pediatras eu já vi falando bem. Então, peguei um pra Zaya. Paguei R$3,99 nessa lojinha. Peguei esse aqui da vaquinha. Ó, que graça. O kitzinho de escovinha e pente. Achei muito bonitinho o pentinho, ó. O médico disse que ela vai ter cabelo. Não sabe se é muito ou pouco. Mas vai nascer com cabelo. E aí... Olha isso. Que bonitinho. Depois eu vou tirar do vasquinho. Pra poder guardar. Mostro pra vocês, tá? Mas olha que graça. Eu paguei nesse R$32,99. Gente. Na internet é mais barato, tá? Essas coisinhas. Eu já encontrei. Só que eu fiquei com medo de não chegar a tempo. E aí... Eu comprei na loja mesmo. A mamadeira... Eu peguei essa daqui. Da mam. Tá? É... Vou mostrar pra vocês. Ó. E ela vem bem embaladinha. É da... Essa daqui. Tem o kit também que você pode comprar, né? Completo. Eu prefiro... Pegar assim a vuxo. Porque essas mamadeiras não é tão barata. Então você pega primeiro o que o bebê vai usar. Que é a pequena. Ó. Vem até um plastiquinho aqui. Pra poder... Proteger. E lembra mesmo o piquinho do peito. Ela é achatadinha. Tá vendo? Dá pra ver? Olha que graça. Muito boa. E quantos ml tem? Tem 130 ml, tá? E aí depois que o bebê vai crescendo. Eu compro a maiorzinha. A média. Depois a grande. Porque... O kit assim pra comprar de uma vez. É bem... Salgado o valor. Se der pra comprar, compra, né? Se não der... Comprar o que vai usar agora. E essa aqui eu paguei... Cadê, gente? Pra não falar besteira. Aqui. Paguei 69,99. 70 reais. Caro, né? Na internet eu vi por 49, gente. Ai, mas aí eu falei... Ai, eu preciso comprar, né? E comprei. Nessa lojinha eu deixei 156, não. Aqui eu deixei 200 reais. Esse aí. Enfim. Neném. É caro. É caro, gente. Esqueci da fralda RN. Eu tenho que comprar a fralda RN pra ela que ela não tem. E aí eu preciso comprar. Esqueci. Lembrei em casa. Então, essas aqui são as coisinhas de higiene que eu comprei a princípio, tá? De início pra ela. Vou ver se eu acho na Amazon. É a pomada e o talquinho. O que tá faltando aqui tem que comprar uma colônia também que eu não comprei. E aí eu vou ver o prazo de entrega lá da Amazon, tá? Que lá também é muito bom de comprar. Então, a princípio foi esses produtinhos aqui que eu peguei lá. Que delícia. É minha água com limão. Que não pode faltar. Coloquei bastante gelo. Vocês já sabem, né? Como que eu faço. Gente, minhas maquiagens, maquiagem da Júlia, é tudo junto. Eu deixo tudo lá no canto dela, né? Na penteadeira dela. Só que quando eu for pra maternidade, eu não quero ficar lá com a cara pálida, né? Aí eu falei pra Júlia, também não vou deixar você sem maquiagem. E é um corretivo pras duas. É um blush pras duas. Porque a gente usa junto. E aí, eu comprei o que eu mais uso, assim, de básico no rosto pra poder levar. E tá aqui, ó. Peguei esse corretivo da Luve. Sério que é muito bom. E eu testei lá no meu rosto. Ficou boa essa cor. Ó. Corretivo. Porque aí eu deixo o corretivo dela aí, né? Se ela for usar. E aí, eu levo o meu e ela fica com o dela. Peguei também esse pó banana da Anitta. Porque depois que você passa o corretivo, você é bom selar, né? Selar o corretivo. Aí, peguei o pozinho banana mesmo. Ó. Esse aqui. Vem? Recentemente, eu tinha comprado já maquiagem pra Jú. Então, o dela tá cheinho também. Ela usa mais que eu, na verdade, né? Porque ela vai pra escola, ela sai mais. Eu só uso como... Ó. Aí, peguei essa paleta de sobrancelha, que ela também tem uma. Porém, ela usa. Então, peguei uma pra mim. A dela é de três... De quatro cores. A minha é essa aqui mesmo. Peguei essa pequenininha, simplesinha, da Ruby Rose. Essa é a Fuse Mood. Eu gosto de contorno. E esse contorno aqui, ele é cremoso. Vegano. Da mesma marca do corretivo. Da Louvi. Louvi Beauty. Peguei esse aqui. E peguei um blush, que eu também gosto de usar. Não sei se eu acertei no blush. Peguei esse aqui também, da Anitta. Que eu uso. Então, é corretivo. Um pozinho banana pra selar. O contorno. Que eu gosto de contorno. Blushzinho. E pronto. Sobrancelha. E pronto. Então, foi isso aqui que eu vou levar pra maternidade. Aí, o que eu faço? Eu levo um batonzinho. A esponjinha pra aplicar o corretivo. Batonzinho. E o pincel. Levo pra maternidade. Pra poder usar lá. Não sei como que vai ser, né, gente? A gente imagina que vai usar. Então, a gente leva. Se usar, usou. Se não usar, que eu gosto. Né? Então, eu vou arrumar na minha necessaire depois também. Essa parte da maquiagem. E é isso, gente. Eu gravei tudo com muito carinho pra vocês. Últimos vídeos aqui com este barrigão. Então, eu tô gravando aí o máximo que eu consigo pra vocês, tá bom? Agora, eu vou descansar. Tô finalizando também as coisinhas dela. Próximo vídeo, eu quero tá colocando cortina. Ó, tem o varão ali pra colocar a minha cortina. Arrumar ali a cômoda. Que as roupinhas da Zaya já está lavada e passada. Então, é só organizar. E terminar de organizar algumas coisinhas. Pra chegada da nossa princesa, tá bom? Eu espero que você esteja gostando aí dessa... Dessa rotina. Não esquece de clicar no gostei. De se inscrever no canal, se você tá chegando agora. Gratidão por você que tá aqui comigo. E me assiste até o final. Um super, hiper, mega beijo. Deus te abençoe. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!